Eu quero morar numa casinha feita à mão Uma floresta onde eu possa plantar o que eu quiser E andar de pés no chão E vou plantar abacaxi com banana Mandioca, cacau, batata doce, feijão, palmito E um café bem bonito Lá na sombra da laranja e do mamão Sob a copa do coqueiro, açaí, abacadeiro, cajueiro e maracujá E logo volta a seringueira com guapuru na beira Contemplando uma vista pro mar Eu quero morar numa casinha feita à mão Uma floresta onde eu possa plantar o que eu quiser E andar de pé no chão Trilha pro rio, cachoeira, cascata no pé O tutuca no encanto do sabiá O voar das borboletas, açaíra bem faceira Fica espreita na procura do jantar Abelha nativa fazendo coméia colhendo Lá lá e pra cá Espero que tenha um fogão além E muito pra que celebrar Porque eu quero morar numa casinha feita à mão Uma floresta onde eu possa plantar o que eu quiser E andar de pé no chão Eu quero morar numa casinha feita à mão Uma floresta onde eu possa plantar o que eu quiser E andar de pé no chão Com cuidado do flacão Apagar a ilusão de que o que é bom é o que produz demais Confiar na natureza sem manchar a tua beleza Com veneno e outras coisas É que eu quero morar numa casinha feita à mão Uma floresta onde eu possa plantar o que eu quiser E andar de pé no chão